Música Eu tenho visto as lutas que estás passando O somro, a questão pesada que estás carregando São momentos tão difíceis que até eu nem sascaço Por certo Deus que eu sigo, se esqueça de mim Filho, eu não te esqueci, nem jamais te amarei Saibas que quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem perto de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Nas horas de angústia, meu filho, eu estava ao teu lado Te carreguei em meus braços, não estava cansado Os momentos mais difíceis que eu fui teu amigo Foi teu irmão, entendeu seu pai, seu amigo, o amor Lembras quando o amor perdi Antes de você me amar, eu primeiro te amarei Nem por um segundo sequer, nem por um segundo sequer Eu jamais te esqueci Nem Deus muito chateia, você escolhe Filho, eu não te esqueci Nem por um segundo sequer, nem por um segundo sequer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Filho, eu não te esqueci Filho, eu não te esqueci Filho, eu não te esqueci Filho, eu estou aqui, bem perto de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Filho, eu não te esqueci Aleluia, 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 aleluia